Olá, estamos aqui mais uma vez virtualmente neste lugar para comentarmos uma lição que está contida em Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier e Emmanuel. É o capítulo de número 80, Bendigamos. Há uma chamada aqui da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. E o título é Bendigamos. Está aqui a interpretação de Emmanuel. Não vale condenar. Por que ele afirma isso? Não vale condenar porque nós não somos juízes de ninguém. E nós temos a plena consciência de que também podemos falhar. Então, é preciso muito mais refletir sobre a nossa condição de aprendizes. Estamos aqui aprendendo nessa escola da vida, que é a Terra, nessa oportunidade bendita da reencarnação, para nos melhorarmos. São dois os objetivos que nos trazem aqui novamente. É aprender a amar e a servir. Então, não cabe condenar a ninguém, porque cada um tem, na sua própria consciência, se não o entendimento, mas já escritas as leis divinas. Então, se a pessoa não quer atender ao chamamento espiritual, no sentido de aplicar no seu cotidiano as leis divinas, cabe-nos esperar que a pessoa desperte para essa necessidade de aprimoramento. Continua aqui. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Então, muitas vezes a gente arbitrariamente condena a atitude de uma pessoa sem pensar que poderá vir um desmentido a respeito daquela conduta. Nós podemos descobrir que a pessoa não tinha tão má intenção. Então, é preciso que a gente se trabalhe no sentido de tolerância, entendimento, mansidão. Precisamos ter essas qualidades para estabelecer, de fato, uma boa convivência. reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Então, nada é impossível para Deus. Então, sabemos da providência divina. Sabemos dos recursos, milhares deles, que Deus tem para nos favorecer em nossa jornada evolutiva. Então, tenhamos calma. Acreditemos em Jesus, acreditemos no Pai e acreditemos também em nós próprios, que trazemos recursos íntimos, ferramentas, como o raciocínio, a fé, os sentimentos, a possibilidade de agir, a nossa vontade. Tudo isso nos favorece para encontrarmos soluções adequadas para os conflitos existenciais que possam ocorrer no nosso dia a dia. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Então, nós podemos verificar com esse relato que é verdadeiro, nós mesmos somos testemunhas. Quantos dos nossos afetos ao nosso lado estiveram doentes e nós até quase perdemos as esperanças. E, entretanto, eles como que ressurgiram daquela situação, saíram daquele estado tão aflitivo. Então, Deus é a providência divina. E quando nós pedimos, quando nós batemos, buscamos, quando nós solicitamos o amparo da espiritualidade, esse amparo não nos é negado. Só é negado quando venha a nos desfavorecer em nossa jornada evolutiva. Então, saibamos pedir, saibamos o que pedir e saibamos também nos conformar, nos resignar, se a resposta do alto não vem de imediato. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Então, nós também já testemunhamos casos semelhantes a esse, em que a pessoa era considerada de mau caráter, um acelerado, alguém que trabalhou pelo mal, pelos interesses pessoais, pela busca gananciosa de poder e de riqueza, e que, entretanto, caíram em si. descobriram que a verdadeira felicidade não está na busca de coisas ou situações que nos favoreçam nessa vida terrena. Não. A felicidade verdadeira está na paz de espírito e no dever cumprido. Então, quando essas pessoas descobrem isso, mesmo que dure muito tempo para se descobrir isso, às vezes até encarnações, em múltiplas, para que chegue a essa conclusão. Sempre os filhos de Deus, que somos todos nós, dessa grande humanidade, dessa grande família humana, alcançaremos um dia a verdadeira lucidez, o bom senso, a moderação, e colheremos os frutos do Espírito. terão tão propalados lá no Sermão do Monte, quando Jesus descreve a felicidade, a bem-aventurança na aquisição desses tesouros. A humildade, a paciência, a mansidão, o gosto pela justiça. Então, tudo isso são frutos do Espírito a serem conquistados por nós, passo a passo, sem pausa, sem desânimo, mas virilmente, buscando, como disse Paulo, sempre buscando o alvo. O alvo é esse, a nossa evolução, a purificação dos nossos sentimentos, o embelezamento do nosso campo íntimo. Continua aqui, Emmanuel, tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso, quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Então, algumas ocorrências em que parece que não há mesmo nenhuma solução, de repente, algo acontece para que a luz se faça, para que o resultado positivo aconteça, a solução daquela problemática que nós considerávamos insolúvel. até no relacionamento com as pessoas, de repente, quem ofende ou quem é ofendido pensa, acabou, não tem mais jeito, como que eu vou voltar a conversar com essa pessoa? Como que eu posso me fazer perdoado? Ou como eu me sentirei com capacidade de levar o pedido de perdão para essa pessoa? Então, acontece alguma coisa de improviso ou uma dengue ou um covid que faz com que a pessoa aprenda ou busque solucionar esse problema justamente com aquele outro que, tocado por uma rogativa, amulece o coração e pode, então, atender e reatar o relacionamento positivo, o relacionamento fraterno. choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. então, muitas situações que caminharam para um rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Parecia que aconteceu uma catástrofe, um desastre, e, entretanto, o que acontece é justamente para evitar o desastre. então, nós somos, muitas pessoas falam graças a Deus pelo livramento, então, muitas vezes acontece de nós nos sentirmos acariciados pela espiritualidade amiga, porque pressentimos que havia um perigo e, entretanto, nós não caímos na armadilha, não caímos na rede, não aconteceu o desastre que poderia ter acontecido. Não só assim, na nossa casa, no nosso ambiente doméstico, mas no trabalho e mesmo no trânsito e mesmo no relacionamento ou numa viagem. Uma vez, o avião, o transporte que eu estava utilizando, entrou e fez uma pane e eu não sabia a língua daquele país. Mas, de repente, no meio dos que estavam lá no avião, alguém escutou a minha prosa com a companheira que estava ao meu lado, e agora, como é que nós vamos fazer? Distinguiu, essa pessoa distinguiu o idioma português. Então, ele se manifestou e foi o nosso anjo da guarda nesse momento aflitivo, quando tudo parecia que ia ser um desastre. Então, às vezes, a gente é amparado sem ter a menor ideia de quem será o nosso anjo da guarda materializado naquele momento da aflição. Seja qual seja a aprovação em curso, refreia a língua para que a tua língua não amaldiçoe. Então, que a gente não se precipite nunca, que a gente tenha fé, que a gente espere com muito boa vontade a solução do problema, mas com calma, com moderação, sem praguejar, sem clamar, sem queixar, mas entregando nas mãos de Deus a providência necessária para que nós nos salvaguardemos das situações conflitivas. é possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Muitas vezes a gente somos levados, nós somos levados a perder a esperança, a grande aflição. Aí falta a fé, falta a moderação, falta a calma. Então, tem aquela história de Chico Xavier, que estava andando de avião, o avião começou a sacudir por causa da atmosfera turbulenta, então, ele fez vários movimentos por causa da turbulência. Então, parece que Chico Xavier se desesperou na hora, ai meu Deus, nós vamos morrer. E aí, Emmanuel, cochichou no ouvido dele, o tutor, calma, se tiver que morrer, morra com dignidade. Então, são lições que a gente vai colhendo, né, na nossa vivência pela vida, que não vale a pena nós nos estressarmos. Vamos experimentar a plena confiança na misericórdia de Deus, no amparo e iluminado dos nossos anjos guardiões. Entretanto, acerena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Então, acreditemos nisso, né, busquemos ser gratos e expressar, porque a palavra é coisa sagrada, expressar, é bem dizendo também as ocorrências, porque sabemos que todas as ocorrências, todas as circunstâncias que nos cercam são verdadeiramente lições para o nosso próprio aprimoramento. Então, queremos encerrar agradecendo a atenção de todos e aproveitando a oportunidade para orar a mesma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, assim seja. Em tempo ainda, precisamos atentar para a necessidade da oração e da vigilância. Orai e vigiai como disse Jesus. E para que isso efetivamente aconteça, precisamos libertar a nossa mente de toda a sintonia negativa, de todos os pensamentos negativos e assim preservando os nossos sentimentos, as nossas boas intenções. Rogamos a Jesus que nos despeça então em sua paz. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto